Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Começou a campanha nacional de combate a ranceníase na capital e no interior. A ideia é levar informações sobre a doença para alunos de escolas municipais e estaduais. Por aqui nem todo mundo sabe o que é ranceníase. Você conhece a ranceníase? Não. Não ouviu esse nome na vida. Mas hoje foi dia de conhecer a doença e ficar em alerta para os sintomas. Ela é uma doença que atinge a pele, os nervos, principalmente. Eu não sabia que a ranceníase tinha cura e acabei lendo e eu descobri que ela tem cura. A ideia da campanha nacional é verificar se há entre os estudantes alguém que tenha a doença, mas ainda não sabe, para iniciar o tratamento e evitar que a ranceníase se propague. Esses alunos são da Escola Municipal Vicente de Paula, na Zona Sul. Estudantes de 5 a 15 anos são o público-alvo da campanha. Toda a nossa rede está apta para o tratamento, para a recepção das doenças. Essa é uma ação a mais, porque já há na rotina, no dia a dia, no atendimento dos nossos médicos, em toda a nossa rede de atenção, a preocupação com a ranceníase é permanente. No ano passado foram registrados 186 novos casos da ranceníase aqui em Manaus. Segundo a Fundação Alfredo da Mata, que vai coordenar a campanha aqui no Amazonas, As ações vão chegar também até 49 municípios. A Fundação Alfredo da Mata vai coordenar toda a campanha no estado do Amazonas. E cada município, num total de 49 municípios, vai ter a sua coordenação local. Mas o treinamento, a capacitação, a coleta de dados será feita pela Fundação Alfredo da Mata. Em 2015, o número de casos da doença descobertos no interior chegou a 321. A ranceníase tem quatro tipos. Dois são contagiosos. Infelizmente eu vim em caravana junto com a minha família, meu pai, minha mãe, meu tio, eu, meus irmãos. E diante dos exames foi constatado que eu também era portador de ranceníase. Meu pai era ranceniano, meu tio, meu irmão e eu. Fomos quatro membros da mesma família, portador de ranceníase. Mas ele conseguiu se curar. O tratamento é por via oral. Se não tratada, ela pode causar deformidades. A ranceníase é causada por um micróbio chamado bacilo de rancen. Os sintomas são manchas e dormência. Ela pode atacar a pele, olhos e nervos. Pois é, é bom ficar atento. Por aqui os alunos querem se ver livres de qualquer risco de pegar a doença. Eu acho que essa doença é muito ruim, não quero pegar não. Espero que ninguém pegue, nunca mais. O desemprego já atingiu 238 mil pessoas no Amazonas. A falta de experiência dos candidatos às vagas é um entrave. Muitos até têm qualificação profissional, mas passam anos parados e ficam sem a prática do dia a dia. Cláudia é técnica em enfermagem, mas está há sete anos fora do mercado. Para sustentar a família, optou por trabalhar por conta própria. Atualmente eu trabalho já há 13 anos como decoradora de festas infantis. Tive que dar um jeito, porque eu tenho uma filha, então eu tive que dar um jeito. Enderson tem experiência na área de vigilante. Ele vem ao Cine a cada 15 dias para tentar uma vaga de emprego. Mas até agora, nada. Eu tenho curso de vigilante, já trabalhei há muito tempo como operador de produção em fábrica. Eu tenho experiências em carteira e eu sinto que estou pronto para concorrer às vagas. Nos seis primeiros meses deste ano, o Sistema Estadual de Emprego do Amazonas, o Cine, encaminhou mais de 7 mil desempregados para as vagas de trabalho aqui em Manaus. Mas apenas 25% dessas pessoas conseguiram ficar nas empresas. Aqui no Cine, passam em média 400 pessoas todos os dias. A falta de documentação tem sido um problema na hora de ser contratado. Mas o que realmente tem deixado as pessoas sem trabalho é a falta de experiência. A dificuldade que tem para os trabalhadores é comprovar a certificação pelas vagas que a empresa hoje exige os pré-requisitos da vaga. Por exemplo, um teste de certificação na função. Ele tem o tempo de experiência, mas tem que fazer o teste na prática. Quando você tem o tempo, tem a formação acadêmica e não tem a experiência prática, você pode se inserir em algum programa de voluntariado que você vai começando a adquirir essa prática. Luciana veio nesta loja no centro de Manaus tentar uma vaga de repositora. Ela está confiante. É aprender, entendeu? A gente vai aprendendo com o dia a dia, né? Então a minha vontade é aprender, conhecer novas pessoas, aprender o ramo onde eu vou trabalhar, seja no que for. Esta outra loja também tem vagas. Aqui eles recebem em média 15 currículos por dia. A pessoa que está em busca de trabalho, ela tem que ter alguma coisa, tem que fazer um cursinho de informática, porque quando eles vêm para a loja, eles têm que saber o básico. E eles sentem dificuldade nisso. Pois é, a falta de experiência é a principal dificuldade que os desempregados enfrentam para conseguir uma vaga. E mesmo no mercado de trabalho, não pode relaxar. É preciso sempre renovar o currículo. O profissional que já está inserido no mercado, para ele continuar inserido no mercado, ele tem que buscar continuamente a sua capacitação, independente de ser patrocinado pela empresa. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. E aí Música 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 Legenda por Sônia Ruberti